Música O rapaz que está neste exato momento, seco socorrido pelo SAMU, se encontrava no palio. O palio ficou totalmente danificado. Ele está sendo colocado agora em uma outra ambulância do SAMU. Com destino a uma unidade hospitalar. Um acidente que aconteceu aqui na BR-116 Norte. Próximo à entrada de Quaroçu, precisamente no retorno. A informação de que a pista estava escorregadia. Este palio ficou totalmente destruído na colisão. O palio que passou para o canteiro, bateu na mureta e capotou. O outro veículo que capotou foi esta Hilux. Ela saia neste sentido aqui, próximo ao retorno. Quando desceu a ribanceira e acabou parando aqui, próximo ao muro de uma chácara. A Hilux também ficou totalmente destruída neste capotamento aqui na BR-116 Norte. A Hilux, quando capotou, acabou colidindo neste muro. Ficou totalmente destruída. É por pouco uma tragédia, né? Só os dois veículos que ficaram totalmente destruídos nesta colisão. Aliás, neste capotamento. Polícia Rodoviária Federal aqui no local, fazendo, portanto, a ocorrência. Trânsito está lento neste exato momento. Próximo à entrada do Distrito de Ticuaro Sul. Próximo à entrada do Distrito de Ticuaro Sul.